Hoje eu vou compartilhar três estratégias extremamente simples e efetivas para você se proteger das manipulações de um narcisista, ou ao menos, reduzir os danos desse tipo de manipulação. Mas eu já aviso, viu? A terceira estratégia que eu vou compartilhar, ela é realmente muito difícil para as pessoas que têm excesso de empatia. Então, se você quer saber mais sobre isso, quer entender por que a terceira estratégia é mais difícil para essas pessoas que têm excesso de empatia, que têm alto sacrifício, por favor, fica comigo até o final desse vídeo e, claro, já aproveita para se inscrever também aqui no meu canal, deixar seu like nesse vídeo e ativar as notificações para receber a notificação quando eu postar novos vídeos falando sobre o tema. Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e hoje, então, eu vou te apresentar três estratégias extremamente simples, mas muito efetivas para se proteger das manipulações de um narcisista. Seja qual for o tipo de relação que você tenha com um narcisista, se ele é familiar seu, se ele é um amigo seu, se ele é seu primo, se é uma pessoa com quem você se relaciona afetivamente, se é chefe, colega de trabalho, o fato é, o narcisista, o indivíduo com o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, ele sempre busca obter atenção especial, admiração, ele quer ser admirado, ele quer ser idolatrado, ele sempre busca obter vantagens, então ele quer receber favores, ele quer explorar financeiramente as pessoas, ele quer obter atenção, tempo de qualidade, ele quer que as pessoas ajudem ele a fazer coisas que são apenas do interesse dele, ele quer explorar tempo, energia e dinheiro de todos o tempo todo. Ele está sempre procurando alguém para que ele possa obter vantagens, simples assim. E ele também não tem empatia. Então, ele não mede esforços, ele faz tentativas de manipulação que podem causar sofrimento, que podem causar prejuízo, e ele não se importa tanto com isso, desde que ele esteja obtendo vantagens em cima de você. Então, é muito difícil, é muito desafiador conviver com uma pessoa assim. Mas, existem três estratégias, então, que eu vou compartilhar hoje, que podem te ajudar a se proteger, ou a, pelo menos, reduzir os danos, caso você conviva com um narcisista, com quem você não consegue interromper a relação ainda. A primeira estratégia é você não reagir emocionalmente. Como assim? Eu costumo falar para os meus pacientes que, ainda que seja importante você conseguir se impor, estabelecer limites, não ceder às chantagem, não se deixar envolver pelas manipulações, ainda assim, num primeiro momento, quando você reage com muita intensidade emocional, infelizmente, você acaba reforçando o comportamento de manipulação do narcisista. Isso porque o narcisista depende do seu comportamento emocional. Ele busca isso, ele gosta disso. Ele gosta de sentir que ele é tão importante, que ele é tão relevante, a ponto de despertar em você algum tipo de emoção. Então, se você sente raiva por ele, ele se sente especial, de forma patológica, de forma distorcida e equivocada, mas ele gosta disso, ele gosta de provocar raiva em você, ele gosta de provocar estresse, ele gosta de provocar medo, ele gosta de provocar qualquer tipo de emoção. Ele prefere provocar uma emoção negativa do que sentir que ele é uma pessoa neutra e indiferente, que não desperta em você nenhum tipo de emoção. Então, infelizmente, se ele não consegue despertar emoções positivas em mais pessoas, ele começa a perder a capacidade de manipulação, de encantamento, de ser bajulado, ele vai procurar, então, ele vai reforçar e vai priorizar aquelas pessoas que suprem ele, pelo menos com raiva e emoções negativas. Então, a melhor forma de você se proteger das manipulações é não reagir expressando emoção alguma. Coloque limites de forma técnica, fria, como se você estivesse falando com uma pessoa totalmente indiferente. Isso é o mais seguro para você se proteger das manipulações. A segunda forma para se proteger de manipulações, que é extremamente importante, é estabelecer limites claros e coerentes sem blefar. Ou seja, se você diz para um narcisista que você não aceita determinado tipo de situação, a partir do momento que ele age daquela forma, você tem que dar menos atenção a ele. Simples assim. Eu até fiz um vídeo onde eu explico exatamente por que você não pode blefar com um narcisista e por que você tem que ser muito consistente, muito rígido, até muito íntegro ao estabelecer limites. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui no card, vai ficar também aqui na descrição desse vídeo. Recomendo muito que você assista caso não tenha assistido ainda, tá? Mas é muito importante que você entenda isso. Quando você diz para um narcisista que uma situação X é um limite e ele age daquela forma e você continua dando a ele algum tipo de atenção especial, da forma patológica que ele interpreta a realidade, que ele vai perceber a situação, ele acha que ele é tão especial, ele é tão importante para você que você acaba tendo que abrir uma exceção a ele. Então isso vai reforçar ainda mais as tentativas de manipulação. É por isso que você não pode blefar com um narcisista. Eu explico com mais detalhes e dou alguns exemplos no vídeo que eu vou deixar aqui no card, mas é importante saber disso. Se você acha que aquilo é um limite, mas você não consegue manter aquele limite de forma clara e consistente, é melhor você nem comunicar isso ao narcisista. Porque se você comunica e não consegue manter, infelizmente, você reforça os comportamentos de manipulação. E finalmente, a terceira estratégia para você se libertar das manipulações de um narcisista é você treinar o merecimento para você investir tempo, energia e o seu próprio dinheiro, o seu recurso, apenas com coisas que te dão prazer. Apenas com o seu autocuidado, com o seu merecimento, com a sua vida pessoal e com o seu desenvolvimento. E por que isso é tão difícil para as pessoas que têm excesso de empatia ou até mesmo o esquema de autossacrifício, como a gente aprende aqui na terapia do esquema, que é uma das abordagens que eu trabalho também. Simplesmente porque a gente cresce, muitas vezes, estimulado a achar feio, a evitar, a inibir comportamentos que lembram minimamente o egoísmo. Eu até falei com um paciente que eu estou acompanhando agora, falei sobre isso com ele em um atendimento e é muito importante a gente fazer uma distinção de um egoísmo, por assim dizer, que seria saudável e um egoísmo que seria patológico, que é o egoísmo, por exemplo, de uma pessoa narcisista. O que é um egoísmo saudável? É você cuidar de si com o seu recurso. É você priorizar na sua vida aquilo que é importante para você. É você não se colocar em situações extremamente desconfortáveis apenas em nome da aprovação de pessoas, pessoas essas que muitas vezes não são nem saudáveis, pessoas essas que muitas vezes nem te respeitam tanto assim, pessoas essas que muitas vezes até falarão mal de você pelas costas, tentarão se aproveitar de você, não medirão esforços de repente para te manipular, para mentir para você e assim por diante. Então, não faz sentido você criar um padrão de autossacrifício para buscar a aprovação dessas pessoas, certo? Se priorizar para evitar esse padrão de autossacrifício, pode ser chamado de egoísmo por alguns, mas não é um egoísmo patológico. Um egoísmo patológico é você, que é fazer como um narcisista faz, que é se perguntar o que você pode roubar dos outros para benefício próprio. O que você pode explorar dos outros para benefício próprio. quem são as pessoas que você vai imputar nelas a responsabilidade de cuidar da sua vida, das suas demandas, a quem você vai delegar a sua responsabilidade. Isso é um egoísmo patológico, isso é um egoísmo disfuncional. Agora, quando você exerce a sua autorresponsabilidade, e você vai apenas usar o seu recurso, o seu tempo e a sua energia com aquilo que é bom para você, isso até pode ser sim chamado de egoísmo por alguns, mas isso não tem nada de patológico. Isso é muito importante, inclusive, você treinar essa capacidade. É óbvio que o excesso disso pode gerar algumas limitações. É óbvio que o comportamento pró-social, é óbvio que o altruísmo, é óbvio que prover, é óbvio que ajudar pai, mãe, esposa, filhos, marido, etc. Pessoas que são realmente importantes afetivamente, as quais você de fato tem um grau de responsabilidade, é claro que tudo isso é muito importante. Mas isso não precisa ser a regra 24 horas por dia. Você pode e deve cuidar de si e se priorizar também. E é muito importante treinar essa habilidade. Agora, quando você não tem esse cuidado, infelizmente você acaba sendo uma potencial vítima da manipulação do narcisista. Porque o narcisista, ele vai usar desses argumentos, ele vai tentar imputar em você um sentimento de busca por reciprocidade, ele vai tentar imputar em você a culpa, a necessidade de não parecer egoísta, porque ele quer apenas obter vantagem em cima disso. Então, quando é pra você abrir mão da sua rotina, da sua prioridade, do seu tempo e da sua energia, pra fazer a vontade dele, ele vai argumentar que a vida, nas relações das pessoas, tem que doar, tem que ceder, tem que se ajudar e tudo mais. Agora, quando é pra ele abrir mão do recurso dele pra te ajudar, pra te servir, pra dar conta de alguma demanda sua e tudo mais, aí ele não vai ter tempo, não vai ter energia, não vai ter disponibilidade. Porque ele consegue usar esse argumento, mas não consegue ter empatia o suficiente pra entender que ele tem também autorresponsabilidade, que ele deveria ter autorresponsabilidade e um padrão de reciprocidade mínima em relações que ele busca cultivar, certo? O narcisista lida com isso de forma totalmente patológica, egocêntrica, e por isso você tem que treinar, então, saber diferenciar, ter o discernimento de perceber quando você está apenas cuidando de si, e não tem problema algum continuar cuidando, e não precisa, por exemplo, se sacrificar e abrir mão desse cuidado pra satisfazer, por exemplo, uma pessoa que é narcisista, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham ficado claros os exemplos, mas se tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu vou interagindo com vocês, e nos vemos em breve no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus